Vai ser ótimo isso. Tá pegando meus peitos, a câmera ou não? Abre. Oi, gente. Hoje eu decidi lhe falar sobre o renascimento do parto. Mostra pra cá. Quando as mulheres, através de uma migração em massa, foram para os hospitais para ter seus filhos, elas perderam o poder sobre o nascimento e entregaram nas mãos dos médicos. E eu escolhi falar sobre ele por dois motivos. Primeiro, porque ele é um divisor de águas na história da nossa família, o que faz com que eu tenha um carinho muito grande por ele. Segundo, porque eu acho que todo mundo, independente de querer ou não ter um filho, tem que assistir esse documentário. O enredo é construído em cima da medicina baseada em evidências científicas. Traz muitos relatos de profissionais da área da humanização, além de imagens e relatos de parto. Durante seus 90 minutos, ele também apresenta os principais mitos em torno do parto normal e as consequências da indústria da cesárea. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que a cesariana, sem uma indicação definida, está associada com o aumento das complicações respiratórias para o recém-nascido, aumento da chance de internação em UTI neonatal e aumento da mortalidade neonatal. Para a mãe, há um maior risco de complicações hemorrágicas e infecciosas, isso sem contar nas repercussões em longo prazo. O filme funciona como uma espécie de introdução ao universo da humanização, apresentando o parto como um evento natural e fisiológico. Através dele, o casal consegue informações o suficiente para iniciar o seu processo de empoderamento e suas pesquisas para a construção daquele parto. É uma forma de resgatar o protagonismo da mulher com relação à gestação e ao parto. É um mergulho num universo completamente novo. As próprias mulheres acreditam que são incapazes de ter seus filhos de uma forma mais fisiológica e mais natural, exatamente porque a cultura contamina a sua autoestima. E aí, um processo que era para ser essencialmente um empoderamento das mulheres no momento de gerar a vida, de parir, de dar à luz, se transformou num processo que fundamentalmente fortalece os médicos e as corporações. Além de trazer muita informação científica sobre o processo de gestação e de parto, o filme ainda funciona como uma forma de resgatar a crença da mulher no corpo dela. É um resgate do feminino. É um lembrete de que a força que a gente precisa para parir já está com a gente. Nosso corpo foi feito para parir e a gente só precisa acreditar nisso. De acordo com a parteira mexicana Naolive Navé, a cabeça da mulher moderna atrapalha demais. O documentário retrata ainda muitas das violências obstétricas nas que as mulheres estão vulneráveis no momento do parto. Além de apresentar todas as intervenções desnecessárias que são feitas com o bebê no momento do nascimento. Apesar de fortes e chocantes, essas imagens são essenciais para que a gente possa iniciar um processo de reflexão e discussão sobre o modelo de assistência obstétrica vigente e sobre a forma como os nossos bebês iniciam suas vidas extrauterinas. A primeira vez que eu assisti o documentário eu estava grávida e ainda não tinha muita certeza de como conduzir aquela gestação e como cuidar daquele parto. Eu assisti o filme inteiro segurando a barriga e chorando. Ali eu prometi para o Chico que ninguém tiraria ele de mim antes do tempo dele e que nenhuma intervenção desnecessária seria feita com nenhum de nós dois. Ali, naquele momento, no cinema, eu e Teixeira decidimos pelo parto domiciliar e essa é uma decisão da qual eu vou mergulhar para sempre. Mas ainda assim, até hoje, toda vez que eu assisto esse filme eu levo a minha mão até o meu ventre numa tentativa de proteger um futuro filho, de proteger uma outra criança, de proteger uma outra mulher. Eu levo a minha mão para o meu ventre num ato político, num ato de resistência, porque enquanto uma for violentada, todas nós seremos. Nós só vamos verdadeiramente humanizar o nascimento se oferecermos de volta para a mulher o pleno controle do seu destino e o pleno controle do seu parto. Os três pontos fundamentais que sustentam, portanto, a humanização do nascimento são, em primeiro lugar, o protagonismo restituído à mulher, que é fundamental. Em segundo lugar, uma visão integrativa e abrangente do fenômeno. E não simplesmente do ponto de vista mecânico e fisiológico, mas abarcando também os aspectos psicológicos, afetivos, emocionais, e espirituais, culturais e contextuais, onde esse parto está acontecendo. E o terceiro ponto fundamental é uma vinculação visceral com a medicina baseada em evidências. E aí, gostou do vídeo? Então dá um like e compartilha, principalmente com aquele amigo, com aquele familiar que está esperando um filho. Já tinha assistido o filme? Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Compartilha com a gente a sua opinião. E se você ainda não assistiu, não perde tempo, vai assistir e depois conta pra gente o que você achou. E se quiser, pode me chamar pra assistir com você, que a gente já aproveita e bate um papo sobre ele, tá certo? E se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever. Dá uma força pra gente continuar crescendo. E fiquem de olho que agora, no segundo semestre, vai estrear o Renascimento do Parto 2 e vai ser imperdível. Eu vou deixar aqui o link pra vocês do promocional dele, né? Do trailer. E vou aproveitar e vou deixar mais um monte de links, também com alguns outros documentários sobre parto e outros links que podem interessar sobre o assunto. Tá certo? Então beijos, até semana que vem no próximo vídeo.